Entendeu? Era uma jogada assim Preparar pra você jogar Você jogou com o Zé Carro? Jogou Jogou com o Zé Carro É mais que 10 tem que falar Você jogou só comigo, entendeu? Jogou com outra pessoa? Não, só com o Zé Carro Jogou 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 com o Zé Carro Perdi pra Guinelli, patei com o Martínez Não joguei com mais ninguém Nós dois depois Eu não fiz minha dama, depois de minha dama começou a ficar sem força Ficou meio assédio Não tinha jeito não Do jeito que você estava ali Tentei tudo, mas não tinha parte não Você ficou na linha certa do Carreirão Quando eu armei pra matar a sua dama, você vindo e levou pra lá Aí quando você arrumou lá Eu falei, vou dar duas pra passar Eu vou dar uma ferrada na sua bunda, você vai ver Ainda mais que tá cheio de leite Ainda mais que tá cheio de leite Ainda mais é show Prazer te conhecer Igualmente Eu sigo vocês lá no Instagram Obrigado Leite Lico também não vê? Tá com as crianças também? . 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 E aí, eu tenho que criar mais, hein? Quando tiver umas seis pessoas, dá, né? Ah, que dá pra frente. Não dá, dos dois, dois, dois. Quatro. Quatro, onde é? Quatro, machuco. Agora ele pegou com a mão, levantou o canal, a gente copou na praxe, acima de terroir ou só falou assim, eu não falei nada, não conseguiu, mas não tinha comendo sujo. Aí eu falei, eu só tenho que andar a tampa, eu não sei como eu vou chover, né, não dá mais umarinha aqui o dia que vem, e eu vou alessar o bicho. Falei com o Toninho, meses E aí E aí Música E aí 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 É, porque jogava lá. Não tinha, não tinha agora. Assim, agora ela me dormia. Tinha a taxa e tudo isso. Aí também tinha a carona pra ir pra lá. Então pegava 4 por aula. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí